Culto das Crianças Querido Deus, é bom podermos assistir o culto virtual e juntos poderemos orar a Ti e te louvar. Abençoa-nos e proteja quem amamos, em nome de Jesus. Amém. Oi Ana, tudo bem? Tenho uma história boa para te contar. Meu avô, que mora na Alemanha, veio nos visitar e me contou uma história muito legal. Oi Joca, que legal, história boa eu gosto. Sobre o que tem essa história? Fala sobre a reforma protestante. Ela foi a base para o surgimento de nossa igreja, a igreja literana. Conta, me conta tudo. Reformaram a igreja? Quebraram tudo? Quebraram as paredes? Não Ana, foi outro tipo de reforma. Foi dos conceitos, na compreensão de Deus. Pois as pessoas que dirigiam a igreja cristã estavam ensinando coisas que distoavam do que estava escrito na Bíblia. Ah, entendi. Uma reforma nos ensinamentos. O que os líderes da igreja cristã ensinavam diferente do que estava na Bíblia? A parte mais complicada foi que tinha gente da igreja que ganhava dinheiro em cima do medo das pessoas. Elas vendiam os bilhetes para as pessoas comprar em lugar no céu. É como se as pessoas pudessem negociar com Deus. Esses bilhetes eram chamados de indulgências. Não acredito. Que coisa mais esquisita. Comprar em lugar no céu. Isso mesmo. Ganhava-se muito dinheiro com isso. Fazia-se a venda do perdão de Deus. O quê? Negociar com Deus? Mas todos aceitavam isso? Não, não. Martinho Lutero, que era um sacerdote da igreja da Alemanha, começou a estudar muito a Bíblia. E fez muitas descobertas. E não concordava com os ensinamentos da igreja. E o que foi que Lutero descobriu? A principal descoberta foi que Deus nos dá o Seu amor de graça, de presente. Foi por isso que Ele nos deu o Seu Filho Jesus. Não precisamos comprar nada. A salvação acontece pela fé em Jesus. Basta acreditar que é Jesus quem perdoa os pecados através da nossa confissão diretamente a Ele. Eu imagino que Lutero compartilhou as suas descobertas. De que maneira ele fez isso? Ele escreveu 95 pontos para debater com quem estava vendendo o perdão dos pecados. Depois, pegou seus manuscritos e pregou na porta do castelo da cidade. A porta do castelo era o espaço de comunicação da época. Não tinha jornal nem internet naquele tempo, né? É, posso imaginar o alvoroço. Imagino que muitos concordaram com as ideias de Lutero. Sim, mas acho que os dirigentes da igreja não gostaram nada disso, não é? Já sei. Por isso foram chamados de protestantes. Acertei? Isso mesmo, você acertou. Os líderes da igreja os chamaram de protestantes. Os religiosos que dirigiam a igreja não gostaram nadinha dessa história de reforma e mandaram que fossem embora. Inclusive, os perseguiram. Lutero ficou bem triste porque gostava da sua igreja, mesmo com os problemas que ela tinha. Ele só queria reformas, mudanças, pois entendia que não é possível negociar com Deus. Ah, agora eu entendo o que é reforma. Foi aí que tudo começou. Que corajoso, hein? E dedicado foi Lutero. Já percebi que ele escreveu também muitas das músicas que cantamos nos cultos. Sim, Lutero continuou estudando, ensinando, escrevendo e traduziu a Bíblia para que muitas pessoas pudessem ter a oportunidade de ler e entender também. Nossa, muito legal essa história! Olá, crianças! Vocês gostaram da nossa história de hoje? Curtiram conhecer Lutero? Crianças, tenham muito orgulho de serem luteranas. A história da reforma é fascinante. Peçam ajuda ao papai e a mamãe e pesquisem sobre os grandes benefícios que a reforma protestante trouxe para a humanidade. Vocês vão se surpreender. Agora, vamos assistir um vídeo sobre a Rosa de Lutero. Um beijo, crianças! Agora, vamos falar da reforma. Muito tempo depois do apóstolo Paulo, lá em 1517, um jovem chamado Martinho Lutero redescobriu, lendo a Bíblia, esse amor de Jesus pelas pessoas. Lutero desenhou uma rosa para demonstrar a cruz preta. No centro, lembra que Deus veio amorosamente ao nosso encontro através de Jesus. O coração vermelho significa que Jesus agiu na nossa vida através da cruz e que ela recebe um sentido novo, se ele for o seu ser. A rosa branca. A rosa branca significa que quando a cruz de Cristo tem lugar em nossa vida, ocorre uma transformação que traz verdadeira paz e alegria. A cor branca representa o reino de Deus. Todas as promessas de Cristo também são representadas por essa cor branca. O fundo azul significa que Deus está conosco. Podemos viver com e para Deus, como sinais do seu reino, já aqui e agora. E a cor azul é também esperança no futuro, pois lembra a eternidade. O anel dourado. Ele lembra o ouro que é o metal mais precioso. Esse anel representa as dádivas que recebemos através da cruz em ressurreição de Jesus. A vida para a fé e o amor a serviço de Cristo é o que temos de mais pessoas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feito pela vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos deu hoje. E perdoa as nossas vidas. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe como tentação. Mas livra-nos do mal. O teu reino foi dele e agora para sempre. Amém. 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 Amém.